Onde é que tu treina? Eu treino lá na Baixa de Quinta, lá na casa do meu irmão, cara. É lá onde eu fui nascido e criado. Eu saio de Lauro de Freitas, que dá mais ou menos 15km de carro. Vou treinar lá todos os dias e volto. Hoje é todos os dias, mas antes de... Tava três vezes por semana, um ano, tava três vezes por semana. Quando começou o Whindersson, eu já tenho aqui um mês, mais ou menos, todos os dias. Como que você tá sentindo, mano? Você vai brigar com o Whindersson Nunes, cara? Com o Whindersson Nunes? Com essas coisas, cara. Eu simplesmente, nada mais, nada menos, vou fazer uma brincadeira com o maior youtuber do mundo. Vamos falar do mundo. Qual a certeza do mundo? Do mundo, né? Eu já assisti um show do cara, velho. O cara é foda, velho. Entendeu? O cara é bom pra caramba no que faz. Eu vi uma entrevista dele falando como começou, que perdeu primeiro o canal dele. Depois ele teve que fazer de novo o canal, que ele perdeu o canal. Eu nem sabia disso. Ele disse que perdeu. Eu vi uma entrevista dele falando. Hoje eu assisto hoje. Ele disse que falou, perdeu o primeiro canal dele com, acho que, 30 mil, mais ou menos, seguidores. Ele fez outro. Começou do zero. E foi morar de favor de um amigo na capital, que ele é do interior do Piauí. Foi morar de um amigo, que era pra passar três dias, passou seis meses. Com a camerazinha, juntou dinheiro, comprou uma grupalzinha. Foi lá, começou a fazer os vídeos dele. E hoje o cara é o top. Então, o cara é pra gente tirar o chapéu, ter respeito pelo homem que é, até pelo pai de família que é também. E a gente fazer uma brincadeira legal pra divulgar a modalidade. Pô, você via o humorista. Pô, humorista tem o quê? Pô, o que é que o humorista tinha? Um circo. O que é que o humorista tem? Nada. Pô, o humorista tem sim. O humorista tem um aviãozinho. É. Tem um jatinho. Pô, um aviãozão. O humorista mudou. Pô, o Tiririca tem um carro importado. É. Tiruripa tem o quê? Pô, Tiririca é o quê? Pô, deputado federal, três mandatos. Pô, Tiruripa é o quê? Pô, tem um carro importado. É o filho do cara. Entendeu? Então, acabou isso. Naquela época que o humorista era o cara que só ficava... Era baixa classe. Né? Entendeu? Hoje não. Hoje o cara é o cara. Ah, hoje o dia. Nada melhor do que fazer uma apresentação pra divulgar o meu esporte. Pô, com o Indy são números. Mas tu vai pra essa luta aí pra meter ele a porrada? Eu vou... Vamos botar aqui... Vamos botar aí que eu tenho 100% de força. Eu vou botar uns 30, 40. Não. Mais? Tem que botar 100, porra. Porra, vai acabar, porra. Não, ele vai vir com 100. Vai acabar, vai acabar. Não, ele vai vir com 100. Ele vai vir com 120, popó. Cara, se eu fosse brigar com popó... Não, ele não vem com 120, ele vem com 200. É. Porque é o seguinte, eu sou profissional. Eu sei segurar a minha mão. Você é o campeão do mundo. Eu sei qual é o meu golpe. Eu sei qual é o golpe que eu posso machucar ele. Eu sei qual é o golpe que eu não posso machucar. Ele não tem essa ideia. Porque ele não tem... Ele não sabe segurar o peso da mão. Ele não sabe segurar a força da mão. Então, o cuidado que eu vou ter vai ser dobrado. Porque ele vem normal. Ele vem como ele treina. Vup, 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 vup. Ele vem no... E eu só... Só eu vou ser, tipo, sabe o que? Eu vou ser aquele cara aqui. O toureiro. Esquivando. Vou esquivar e tudo mais. Mas vai ser bonito. Vai ser legal. Porque ele tá treinando. Doze rounds? Eu não sei qual... O que é que ele... Como é que ele vem de lá. Mata no quarto. Não mata no quarto. Você é seu amigo dele, não, né? Cara, a gente... Pô, mata no quarto. A gente nunca conversou, não. A gente nunca conversou, não. Eu nunca encontrei ele pessoalmente. Não, mas é porque, pô, assim... Tu é o popó. Ele sabe que tu é o popó. E aí ele vai vir como? Caralho. É, tipo, quando você vai encontrar o Igor Lina... Ele já vem com uma porcentagenzinha... Ele já vem com uma porcentagenzinha de derrota, né? Claro. Então, você... Não, ele falou pra mim uma coisa muito engraçada. Velho, bata. Meta a mão em mim. Se eu não me apague. Porra, então tá ótimo, cara. O cara falou, pô, não apagar. Então, já sei o golpe que eu vou dar. Não vou dar na ponta do queixo. Não vou dar na frente. Não no primeiro round, nem no segundo. Agora, meu medo é que ele tem o cabeção da porra. Meu medo é quebrar minha mão naquela cabeça. É, meu medo. Mas a Luva, eu sei de acho que de 14 onços. Mas ele é um cara mais... Ele tem quantos anos? Ele tem 26? Não sei. Ele deve ter de 27 a 29 anos mais ou menos. Ele é o cara mais jovem. É, mais jovem. É, talvez ele tenha mais energia. Não sei. Você tem algum... Cara, sabe que esse cara que é o popó, né? Ele tem energia, mas eu tenho experiência. Mas tem que vender a luta, né, mano? Tem que ser um negócio. Ele tem energia, mas eu tenho experiência de dosar o meu gás. Seu popó. Mas eu vou poder dar um estreio rápido, que ele nem vai ver. É. Entendeu? Aí eu consigo. Já pensou o Vindersão no Caltece, cara? Né? Sem querer. Imagina. Não, aqui não tem esse indivíduo não, pai. Imagina ele tá com o pombo sem asa. É. O mata-cobra. Puta que pariu. Super homem. Eu vou ficar ligado nisso aí, sabia? Eu pensou, ele vem com esse correndo, pula e dá um socão nos teus corpos. É, e você sabe por que eu nunca tomei esse pombo sem asa? Porque eu já tive luta que o cara deu pombo sem asa em mim e mata-cobra. Porque minha cabeça nunca foi muito em pé. Eu nunca lutei muito em pé. Eu lutava sempre, né? E meu ombro sempre protege meu queixo. Eu sempre lutei por baixo. Mas tem golpe que não precisa pegar aqui. Tem golpe que pega na cabeça e o cara caiu. Não é só no queixo. O cara pegou um cruzado bem encaixado, o osso da mão na cabeça, fodeu com o cara. O negócio é balançar o cérebro. Balançar. Tem balançado. Vou dar uma balançandinha nele. Vou deixar ele ver um bocado de pipoca-pau na cabeça. Olha, Wenderson, não sei por que tu teve essa ideia. Boa sorte aí, cara. Vai ser legal. Vamos movimentar um pouco o boxe. Vamos movimentar o esporte. Porra, imagine, cara. O cara moriu. Uma luta que eu sempre quis fazer foi boxe, cara. Mas eu sou preguiçosão, Wenderson. Até porque você nunca começou. Tente fazer pelo menos uma aula experimental. Assim, velho, eu quero fazer uma aula experimental. Assiste em regime no hipo. Fala assim, ó. Mas eu não quero a física. Uma da Corkscrew. É. Você não achou o anel, seu incompetente do caralho. Eu achei aqui. Só que você não para de falar. É só põe na tela, porra. Fala pra ele assim, ó. Eu quero fazer uma aula experimental, mas eu não quero fazer a física. É.